Vejam pessoal, essa é uma máquina peso pesado da energia solar off-grid, controlador de carga MPPT para sistemas com bateria, energia solar desconectada da rede. Esse é um Joyfox de 80 amperes de saída, um controlador que a gente vai conhecer agora, eu vou abrir ele para você conhecer por dentro, vou lhe mostrar o peso, as medidas, vamos fazer o teste para ver se é MPPT real e vamos tecer alguns comentários. De cara, eu já informo que esse controlador funciona para sistemas de 12 volts, 24, 36 e 48 volts. Ele, com um banco de baterias de 48 volts, ou seja, por exemplo, um PEC 16S de lítio-ferrofosfato, a gente pode ligar 3.840 watts de placas solares na entrada PV desse controlador. A tensão máxima de entrada, 160 volts e a corrente máxima para carregar seu banco de baterias de 80 amperes. A gente pode fazer conexões aqui com cabos entre 16, acho que até 25 milímetros a gente consegue encaixar tranquilamente nesse controlador de carga. Vamos verificar agora o peso dessa máquina, vamos ver quanto pesa, as medidas e já vamos abrir para a gente conhecer essa bela máquina por dentro. pesando aproximadamente 2,7 kg, 2,694 gramas, como não é uma balança de altíssima precisão, arredondamos para os 2,7 kg. As medidas que a gente tem desse controlador, 22 centímetros por 31, por 10,5 de profundidade. Você veja que é um controlador de carga refrigerado, tem dois coolers aqui na parte superior e vamos agora conhecer essa máquina para passar para os testes. Esse é o MPPT 80 amperes da Joyfox modelo CM80. Agora vamos desmontar essa máquina para você conhecer por dentro. Geralmente essas máquinas são 6 parafusos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e aí já dá acesso à máquina. Eu vou começar a tirar os parafusos aqui e já vou adiantar essa parte para a gente já partir para tirar a tampa. Já retiramos aqui os 6 parafusos, 3 de um lado, 3 do outro e a gente consegue ter acesso a esta bela máquina. Vamos levantar com cuidado porque sempre tem um flat cable para desconectar. Esse aqui é. Eu vou tentar reduzir aqui a imagem para a gente conseguir ter acesso a toda a máquina. Deixa eu puxar o flat aqui. O flatzinho está colado, então a gente tem que ter cuidado na hora de remover esse flat cable. Eu vou tentar virar esse flat para o outro lado e aqui a gente já consegue ter acesso sem retirar o flat cable que está colado. Vejam pessoal a robustez dessa placa. Eu vou tentar filmar a placa mais de perto. Veja pessoal, vamos conhecer a placa mais de perto. Veja a robustez desse MPPT de 80 amperes. Veja que a linha principal aqui de saída de corrente tem uma barra de cobre para garantir aí bastante corrente. Vários toroides, vejo os capacitores, uma placa bem executada. Ali a placa de display e de comandos com um flat cable aí grande que dá para a gente abrir e trabalhar. Os coolers de resfriamento também conta com um filtro aqui para não gerar qualquer interferência na placa. E um controlador MPPT que dá para trabalhar com bancos de até 40 volts. Várias linhas de proteções com fusíveis de 40 amperes aqui. Como eu disse os bornes, tranquilamente a gente consegue colocar cabeamento aí de 25 milímetros. Vou até testar aqui. Vejam pessoal, eu coloquei de 16, ficou com folga bem folgado. De 25 eu estou sem e ainda consegui encaixar forçando de 35 milímetros. Ou seja, se eu colocar o cabo aqui sem o conector de 30 milímetros vai entrar folgado o cabo de até 35 milímetros. E o conector de 30 com um apertozinho você consegue encaixar. Se você der uma apertada com alicate você consegue aí facilmente também encaixar um cabo de 35 milímetros. Mais um de 25 milímetros aqui, está tranquilo para esse MPPT. Mas a gente já fez aqui os testes, ó. Forçando um pouquinho você consegue encaixar até o de 35 milímetros nesse belo controlador. Então vamos montar novamente para a gente testar. Dá uma olhada aqui nos transistores, nos FETs, nos IGBTs. Você olha aqui que são daqueles maiores e uma grande quantidade para garantir aí a corrente prometida. Veja que tem várias linhas. Dos diodos menores aos IGBTs maiores. Temos inúmeros semicondutores. Veja, bem robusto esse belo MPPT. Vamos montar agora o set para testar, ligar e testar. Vejam pessoal, setzinho de teste montado. Já está aqui com o Joyfox de 80 amperes. Visorzinho azulzinho, bonitinho, LCD. Uma máquina bem robusta. A gente ligou aqui numa bateria de 12.8 volts de 100 amperes. Live Pio 4 aí da Kimbo. Bateria montada com BMS interna. E, como sempre, ligamos aqui nossa fonte com 30 volts na saída limitado e 5 amperes controlado aqui para não deixar passar de 5 amperes. E nosso set conta com dois alicatos amperímetros DC. Um ligado aqui na saída da fonte, no terminal negativo, e outro na saída do controlador de carga. E qual é a função principal aqui do nosso teste? Só para verificar se é uma máquina MPPT real. A gente verifica se a corrente de saída, ao passar por controlador, ela sofre alteração. Por exemplo, se a gente coloca aqui 5 amperes e o controlador puxa o máximo. E aí converte o excesso de tensão desses 30 volts em excesso de corrente aqui para a bateria. A gente sabe que é um MPPT real. Ele vai baixar essa tensão aqui da fonte de 30. Para a tensão que a gente programar aqui, que no caso foi 14.6. E vai pegar uma quantidade de corrente menor e vai aumentar aqui na saída do controlador. É praticamente isso. Vamos só verificar se ele é MPPT real. E aí a gente já dá uma entrada aqui nos menus, nas funções principais, na configuração básica desse MPPT para vocês conferirem. Vamos lá. Vamos fazer a ligação aqui. O positivo já está ligado na entrada PV. Entrada PV são esses dois terminal. Mais e menos. A saída para a bateria e a saída load. Veja que é uma saída load. Uma saída à parte desse controlador com alta corrente. Esse aqui é um controlador que carrega as baterias em até 80 amperes e que faz um controle nessa saída load de até 40. Eu não utilizo muito a saída load, mas muita gente utiliza para fazer automação. E esses MPPTs da Joyfox possuem uma corrente muito grande na saída load. Vamos agora fazer a conexão aqui e já verificar. Conectamos aqui. Nossa fonte simulando a entrada de painéis fotovoltaicos. Ela vai reconhecer aqui a tensão das placas. Vai começar a aparecer aí os 30 volts de tensão PV aqui. Já reconheceu. E aí a gente já vai verificando isso aqui. Corrente máxima saindo da fonte. 2.38 amperes. Verificado aqui no alicate. 2.7. E na saída do controlador para o banco de baterias. Já chegando aí em 5. Deve estar mais 6. Já dobrando. Vindo da fonte. Que são os painéis 3.2. Saindo aí para a bateria 6. 7 agora. Sempre dobrando aí a relação. Entrando aí e puxando 4 dos painéis. Saindo aí 8. Então funciona assim como uma máquina um MPPT real. Sempre transformando aí o excesso de tensão em corrente para seu banco de baterias. Já puxando aí o máximo da fonte. 5 amperes. 5 amperes. E já mandando aí na casa dos 11. 10, 11. Para o banco de baterias. Vamos dar uma verificada aqui. Que é no visor mostrando 9.5. No alicate amperímetro mostrando aí quase 11, 10 amperes. Fica variando aí dependendo da hora que a bateria vá puxando. Esse controlador aqui tem configurações bem simples pessoal. Se você segurar aqui no botão para cima e para baixo. Ele vai navegando aqui em algumas funções. Vejam. Verificação de leitura. O acumulado dos painéis. E a configuração. No caso banco 12 volts. Configurei uma tensão de recarga de 14.6 de recarga. Uma de flutuação 14.2. E a saída load em 12.6. E o sistema 24 horas com a saída load ligada. Mas agora. Se eu quiser fazer a configuração básica. Seguro aqui no botão 7. Depois que segurou alguns segundos no botão 7. Vou escolher o modo de bateria. No caso aqui. Ela está em usuário. Porque eu faço a configuração que eu quero. Mas eu posso alterar aqui para lítio. Para a bateria estado sólido. Para a bateria de gel. Para a bateria fludé de oxumbo ácido. Ou para o usuário como estava. E aí escolhendo. Eu aperto aqui. E começo a configurar os parâmetros. Esse aqui é o de recarga. FLD é a tensão máxima de recarga. Seria a equalização. Eu escolhi 14.6. Depois de um tempinho. O pessoal tem que andar rápido. Porque ele sai. Depois de 10 segundos sem atividade. Ele sai. Vamos lá. Escolhi o usuário. Tensão de recarga. 14.6. Eu posso ir para 14.7. 14.4. No caso eu quero 14.6. Apertou. Gravou. Fui aqui para a de flutuação. Que no caso de. Live Pio 4 não tem flutuação. Mas eu boto uma tensãozinha. Próximo a de equalização. Nesse caso aqui. Eu tinha deixado 14.2. Só para exemplo. Gravei. E aqui. A de corte. Da saída load. Quando chegar nessa tensão. Vai parar de funcionar. A saída load. E se eu continuar. Eu vou para o banco. De 12 volts. Ou de 24. Ou de 36. Ou de 48 volts. E aí. Eu vou voltar aqui para o de 12. Que é o que eu estou. E aqui o sistema. Se eu quero. Minha saída load. Ligada 24 horas. Ou a quantidade. De horas. Programada aí no sistema. Você pode fazer várias automações. Com essa saída load. Várias configurações diferentes. Fez isso. Dei um ESC. Já foi. Está todas as suas configurações. Vamos verificar tudo que a gente configurou. 12 volts. 14.6. 14.2. 24 horas. Tudo facinho. Não tem dificuldade. Na configuração desse controlador. Mandando aí. Das placas. Que no caso a fonte. 5 amperes. Está limitando aí. E ele dobrando praticamente a corrente. Agindo como um MPPT real. E só para lembrar. Eu estou deixando os links. Os MPPTs Joy Fox. De 80. 60. E 40 amperes. Na descrição do vídeo. Como sempre. Chegou. Chegou. Chegou meu povo. Esse é o MPPT de 80 amperes. Aí da Joy Fox. Para a energia solar. Off grid raiz. Gostou do vídeo aí. Da apresentação. Mas eu não. Taca o like. Taca. Taca. Taca o like. Não se esquece. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Cadê o sininho? Para receber as notificações. Quando o vídeo subir. Não deixe de visitar as galerias de vídeo. Aulas gratuitas. Aqui do canal. De participar. Dos sorteios. Das estações de energia solar portátil. Da BlueT. Essa é agora. No mês de abril. O que é que você faz? Para participar. Seja inscrito no canal. Um picolé por mês. R$7,99. Você ajuda o canal. A continuar trazendo aulas gratuitas. E o canal. Para retribuir essa ajuda. De R$7,99. Um picolé. Uma vezinha por mês. Ele faz sorteio aqui. Das estações. Que a gente testou. Só esse ano. Vai ter quatro estações. De energia solar. Portátil sorteado. Aqui no canal. Fora. Um monte de coisa. Que a gente vai sortear. MPPT. Inversores. Etra. Etra. E tal. Então não. Deixe de participar. O salve vai ser acumulado. Está aqui anotado. Dos dois últimos vídeos passados. Para os cababons. Deixa eu botar esse bicho aqui. Queita bicho pesado. Esse é pesado. Cadê a listinha do salve? Que eu botei por aqui. Está aqui. Para ver. Quem foi os cababons. Que pediram salve no vídeo passado. E retrasado. Que ficou acumulado. E vai sair agora. MPPT. Um sistema off grid raiz. Qual a diferença? O raiz. Tem inversor. Off grid. Tem o controlador de carga MPPT. E o banco de baterias. E tem um sistema. Mais integrado. Que é o com inversor híbrido. Que aí você tem o controlador. E o inversor. Aqui dentro. Mais automação. Tem vídeos aí no canal. Que a gente falou disso aqui. Dessa diferença. Do off grid raiz. E do híbrido. Há mais de três anos atrás. Quando a moda. Nem. Estava aí ainda. A modinha. E qual a diferença principal? Hoje. Graças a Deus. Estamos sortidos. Tem muitos inversores. Híbrido. Chegando aí. Com preço barato. Mas você tem que tomar. Alguns cuidados. Porque eu vou fazer isso com um resuminho. Bem rapidinho. Da diferença principal aí. Do off grid. Com o híbrido. E o raiz. Hoje você consegue consertar. Inversores híbridos aí. Bem baratinho. Porém. Tem uma coisa. Imagine você aí no sítio. Na sua casa. Com seu off grid. Só para quem tem. Só off grid. Montado. E montou há poucos meses. De repente. Ah. O negocinho para aqui. Tchup. O microprocessador. Parou. Para tudo. Para você consertar. Um. Inversor híbrido. De baixa qualidade. Com microprocessadores. Específicos. Difícil de achar. É capaz de ser passador. Há três meses. Só para achar peça. Para consertar os baratinhos. E você conseguiu comprar. Um bom inversor híbrido. Robusto. Com peças compatíveis. Aí no mercado. Rapidamente. Você vai fazer a manutenção. Mas mesmo assim. Ainda você vai levar um tempinho. Para voltar ao seu sistema. Agora imagine na roça. Você dá 15 dias. Sem energia nenhuma. Um off grid de raiz. Você pode até gastar. Hoje mais um pouco. Para montar seu sistema. Porém. Você faz um sistema. Com dois MPPT. Um inversor maior. Aí você deixa um pequenininho. De reserva. E seu banco de baterias. Se você estiver na roça. E der problema em um MPPT. O outro está funcionando. Você já tem. Pelo menos aí. Metade das placas. Carregando seu sistema. Se. Você der problema no inversor. E tiver um reserva. Como a gente sempre tem. Eu estou com um de 3 mil aqui. Principal. Eu tenho um de 1 mil. 1 mil e 500 aqui. De reserva. Deu. Queimou. Eu substituo. Volta a funcionar imediatamente. Os híbridos não. Queimou o microprocessador. Para tudo. Queimou o MPPT. Para tudo. Queimou a saída de bateria. Para tudo. Queimou o carregador. Para tudo. Como eu sempre. Já avisei. Há 3, 4 anos atrás. No início do canal. Tudo tem sua vantagem. E sua desvantagem. Não é só maravilha. É que nem o casamento. Tem o lado bom. E tem o lado menos bom. Entendeu? Então você. Pese direitinho. E saiba escolher. Não adianta o cara. Só olhar o preço. E se lascar. E se prepare. Que eu vou trazer uma matéria aí. Sobre bateria. Life P4. A questão de preço barato. Vocês vão ficar chocados. Se prepare. Para ver que preço não é tudo. Mas já falei demais. Porque nem era do vídeo. E vamos aí. Para o sábado. Cheque, 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 cheque. Cheque, homem. Vamos ver. Quem foi os cabos? Bom aí. Nosso amigo. Sérgio Ferreira. De Tribobó. São Gonçalo. No Rio de Janeiro. Grande salve ao amigo. Nosso amigo. Ronaldo Couto. Curitiba. No Paraná. Nosso amigo. Adriano. De Florianópolis. Santa Catarina. Nosso amigo. José Raimundo. De Serrinha. Na Bahia. Nosso amigo. Grimaldo de Itá. Bora aí. Rio de Janeiro. Já notou? O pessoal de Rio de Janeiro. Botando palascar. No like. Na audiência. Grande abraço a todos os amigos. E valeu. E aguardar novidade.